Oi, oi! Hoje vamos falar sobre um livro que, ó, muda vidas Hábitos Atômicos Eu sei que é um livro, assim, que não é tão novo Muita gente já leu e já coloca em prática um pouco do que aprendeu nesse livro, né? Eu já tinha começado a ler ele no ano passado, mas não dei seguimento Esse ano, finalmente, no mês de janeiro, eu consegui terminar E eu acredito que esse é um livro que vale a pena, assim, ser espalhado, sabe? Eu acho que todo mundo que precisa melhorar hábitos deveria ler E quem não precisa melhorar hábitos, né? Acho que todo mundo aí tem algo a ser melhorado Então, Hábitos Atômicos, Pequenas Mudanças, Resultados Impressionantes, do James Clear É um livro que eu indico demais Inclusive, eu acho que esse vai ser um livro que eu vou ter, assim, na minha estante pra sempre Ou, pelo menos, por muitos anos Pra folhear e continuar aprendendo, né? Porque tem muita coisa que a gente esquece depois de um tempo Tem alguns insights que a gente vai tendo também ao longo dos meses Depois da leitura Então, assim, eu acho que esse é um livro que vai ser muito revisitado Inclusive, eu marquei e fiz, assim, bastante anotação, né? Então, é um livro que eu quero estar sempre, realmente, conversando com ele, sabe? Eu gosto muito desse termo de você conversar com o livro Porque o livro se torna... O relacionamento se torna algo ativo e não passivo Vocês conseguem entender? Quando você só lê um livro sem fazer grandes reflexões, anotações e tal Você tá lendo um livro passivamente, né? Quando você faz isso aqui de marcar, escrever, ter insights e conversar com o livro mesmo Você tá tendo uma conversa, um aprendizado ativo Então, é isso que eu gosto e é isso que eu vou trazer aqui pra vocês hoje Mas, gente, a ideia desse vídeo é comentar um pouquinho sobre os aprendizados, né? Inclusive, no final do livro tem, assim, um resumão que fala assim Pequenas lições das quatro leis Porque esse livro, ele é baseado em quatro leis, tá? De mudança de hábito No final, ele traz pequenas lições sobre as quatro leis Que são baseadas em quatro estágios, né? De comportamento Que é o estímulo, desejo, resposta e recompensa Quem aí já leu O Poder do Hábito também tinha algo similar no livro O Poder do Hábito Mas esse aqui é como se fosse uma evolução do Poder do Hábito Então, esse autor, ele meio que fez uma revisão no Poder do Hábito E trouxe o que ele achava que era mais correto Então, seriam esses quatro estágios, né? De estímulo, desejo, resposta e recompensa E aí, ele desenvolve o livro com base nesses comportamentos humanos E aí, ele compilou no final Então, algumas dessas lições que são confirmadas por esse modelo que ele criou Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho desses ensinamentos, né? E aí, se vocês interessarem Vocês podem, então, comprar o livro, ler, né? De repente, comprar usado Pegar no Kindle Mas eu gosto de ter livro físico Quando são livros, assim, de aprendizagem mesmo, sabe? Então, a primeira coisa que ele destaca aqui É que a consciência vem antes do desejo E o desejo só pode ocorrer depois que você percebe uma oportunidade Então, o seu cérebro constrói uma emoção Ou um sentimento para descrever uma situação A gente começa a ver como que a gente lida com as coisas que estão ao nosso redor Por que a gente sente desejo Outro ponto É que a felicidade é sempre a ausência de desejo E isso é muito interessante porque vai de acordo com a filosofia, né? Budista, oriental A felicidade não é a realização do prazer Porque quando a gente tem prazer, a gente tem o quê? Alegria, né? Depois eu até vou fazer um vídeo sobre a diferença da felicidade e alegria Porque tem algumas leituras que me trouxeram esse tema E eu ainda não cheguei a ser uma conclusão muito exata Mas eu quero saber a opinião de vocês também Então eu quero gravar um vídeo sobre isso E aqui ele diz então que a felicidade é a falta de desejo Quando você já não quer mais nada, sabe? Você não precisa de nada Você não sente desejo por nada Só então você é feliz Caso contrário, você vai viver com sofrimento Porque você vai viver sempre desejando algo, né? Então ele fala que a felicidade é o estado que você alcança Quando você não quer mais mudar o seu estado, né? Que você está bem com aquilo Então você está satisfeito Próximo ponto que ele coloca é que a ideia de prazer que perseguimos Que a gente cria uma imagem na nossa mente, né? Do prazer E que muitas vezes Inclusive nem está escrito aqui, mas eu lembrei agora Que ele fala que muitas vezes a gente tem mais prazer em imaginar, né? O cenário da gente conquistando algo do que da conquista em si Então isso é muito interessante, eu refleti bastante sobre isso E é super verdade Às vezes eu fico aqui sonhando e tal E às vezes, sei lá, tem uns desejos meio doidos assim Que é mais interessante mesmo o desejo em si do que a conquista, né? Porque quando você compra ou, sei lá, quando você consegue aquilo Se torna desinteressante E aí ele fala muito sobre a questão da perseguição da felicidade, né? Que a gente fica sempre tentando buscar uma felicidade que não existe E aí tem um livro do Viktor Frankl Que foi um psicólogo austríaco Tem um livro muito interessante dele chamado Em Busca de Sentido E ele tem uma frase que diz Que a felicidade não pode ser perseguida Ela deve acontecer É uma coisa natural Não é algo que se persegue E a gente vive nessa sociedade hoje em dia, né? Tentando perseguir aí a felicidade Ah, eu preciso ser feliz, quero ser feliz Mas a felicidade é algo natural, né? Não deveria ser algo a ser atingido, sabe? A gente já deveria ser feliz naturalmente com o que a gente tem Sem ficar com tantos estímulos e desejos e buscando algo externo A paz ocorre quando você não transforma suas observações em problemas Se você não deseja agir de acordo com o que você observa Então não está em paz Ele fala aqui que o primeiro passo é você observar E aí observando de longe você vai entender, né? Se você está em paz ou não E a paz seria o estado, então, de você não precisar agir Que tem um pouco a ver aí com o que ele estava falando de felicidade antes E o desejo é querer consertar tudo Então é o oposto, né? E a observação sem desejo é a percepção de que você não precisa consertar nada Então se você não precisa consertar nada Então você está em paz Imagina aí se você não precisasse mudar nada na sua vida Se tivesse tudo ótimo, tudo ok Você está em paz, você está feliz, né? Só que a gente consegue encontrar essa paz e essa felicidade Em diversos níveis e em diversos estilos de vida Você não precisa ser mais rico ou mais pobre para alcançar isso, né? É lógico que o dinheiro ajuda Mas eu acredito, então, que é uma coisa natural Que qualquer um pode alcançar Porque é algo interno, não é algo que vem de fora Com um porquê grande, o bastante, você pode superar qualquer como De acordo com Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver Pode suportar quase todos os comos Então não importa muito como você vai alcançar, chegar Assim, o seu propósito, né? O seu porquê Isso daí também é algo que já está batido Mas se a sua motivação e o desejo forem grandes o bastante Você vai agir mesmo quando for muito difícil, né? Então é um pouco também sobre disciplina Porque você tem um propósito por trás, você tem um porquê E sem romantizar a palavra propósito, né? De encontrar um propósito Mas assim, a gente tem que ouvir mais a nossa intuição O nosso interior Porque o nosso propósito já está dentro da gente A gente só precisa ouvir mesmo, né? Muita gente usa a palavra chamado, né? Sentiu o chamado para fazer isso É algo que a pessoa ouviu Então é muito interessante a gente tentar silenciar um pouco Tudo que está acontecendo, todo o caos E tentar ouvir nosso interior em busca desse porquê E um grande desejo potencializa uma grande ação Mesmo quando há muita resistência Ser curioso é melhor do que ser inteligente Ele diz aqui que quando você é motivado e curioso Isso te leva à ação E quando você é só inteligente Isso não quer dizer que você vai agir Você até se acha inteligente Você talvez nem procure evoluir, né? Mas quando você é curioso Aí sim, você vai, sabe? Assim, buscando a verdade Buscando o seu caminho E o segredo para fazer qualquer coisa É primeiro cultivar um desejo por ela É uma frase bem interessante que ele destaca aqui também Bom, próximo ponto Emoções impulsionam um comportamento Então toda decisão é emocional em algum nível, né? Por isso que as empresas usam muito da emoção No marketing, publicidade Porque a gente é motivado e movido pela emoção E não pela razão, né? Isso aí todo mundo já sabe E por isso também que o desejo vem antes da resposta Primeiro a gente sente, né? O desejo e depois a gente age É bem legal ter isso em mente, né? Para quando se trata de um hábito também Você ter o desejo antes de fazer a ação É algo natural também do ser humano Só podemos ser racionais e lógicos Depois de termos sido emocionais O modo de ação principal do cérebro é o sentir O secundário é o pensar E o ideal é que a gente tenha isso equilibrado, né? A gente sente e racionaliza em equilíbrio Para conseguir ter uma vida balanceada, né? Porque se a gente só sentir, só sentir e não agir E não racionalizar Também não é legal Então quando isso está desalinhado Resulta em um pensamento ilógico e emocional Sua resposta tende a seguir suas emoções Isso também é algo óbvio, né? Mas a gente precisa pensar nisso Porque nossos pensamentos e ações Estão enraizados no que achamos atraente As empresas também trabalham muito com essa questão da atração E não necessariamente no que é lógico Então isso tudo é o mesmo assunto aí Sendo colocado de diferentes formas Então às vezes a gente se perde ali nas emoções A gente acaba tomando decisões baseadas em emoção Sem ao mesmo analisar os dados, né? A parte técnica, a parte racional Então é algo que a gente precisa ter cuidado Na hora de construir hábitos Será que isso faz sentido mesmo? Ou eu estou indo só pela emoção? Será que isso vai fazer sentido a longo prazo? Ou é algo que só por hoje vai me satisfazer? O sofrimento impulsiona o progresso E a fonte de todo sofrimento É o desejo de uma mudança de estado E essa também é a fonte de todo o progresso Então o sofrimento seria o oposto, né? Aquilo que a gente estava falando de felicidade e paz Quando a gente quer mudar alguma coisa A gente está sofrendo porque a gente não chegou lá ainda Mas isso também é fonte de progresso Então tudo tem seu lado bom e seu lado ruim E o desejo de mudar o seu estado É o que lhe dá poderes pra agir É isso que impulsiona a humanidade A buscar melhorias, desenvolver novas tecnologias E alcançar um nível mais alto Então durante a nossa humanidade A gente está sempre tentando evoluir Isso é algo natural Inclusive com a tecnologia A gente já evoluiu bastante e tal Se a gente não evolui, se a gente não tem esse desejo de evoluir A gente não tem ambição Um pouco de desejo, de motivação pra mudança É importante sim Mas eu também acho que ao mesmo tempo que a gente evoluiu Muitas coisas a gente acabou piorando em alguns aspectos Mas isso é papo pra outro vídeo Suas ações revelam o quanto você quer alguma coisa É importante a gente entender nossas prioridades Porque se algo é uma prioridade Mas você nunca age sobre aquilo Então na verdade você não sabe o que quer Ou não é algo que você realmente quer Porque quando você realmente quer algo Você age E as suas ações revelam as suas verdadeiras motivações Então às vezes a gente conta historinhas pra gente mesmo Falando não, eu quero muito perder peso e tal Mas às vezes não é uma coisa que vem de dentro É uma coisa imposta por outros Pela sociedade Ai, você precisa emagrecer Então por isso que eu acho importante a gente ter informação Porque quando a gente tem informação valiosa, de valor A gente entende determinadas coisas Principalmente nessa área da saúde, de uma vida saudável A gente precisa entender Porque a gente só vai conseguir fazer esses hábitos De dentro, por vontade própria Se a gente tiver entendido a importância daquilo Senão a gente não vai agir, né? Então é um pouco do que eu quero trazer aqui pra vocês também Essas informações valiosas Que vão fazer a diferença, né? Que você vai parar de olhar pra fora E ver essa criação de hábitos saudáveis como algo externo E você vai internalizar isso E vai entender a importância lá dentro de você E aí você vai agir de forma muito mais fácil E a recompensa está do outro lado do sacrifício O sacrifício é energia gasta Mas também é algo sagrado Se você voltar à etimologia da palavra sacrifício Mas o sacrifício sempre precede a recompensa Então a gente só tem a recompensa Depois que essa energia do sacrifício é gasta Pra quem está estudando, trabalhando, né? Nossa, a gente faz ali um sacrifício Pra depois colher os frutos daquilo Eu acho que tem uma forma de a gente fazer isso Fluir melhor, né? Inclusive nesse livro o autor fala disso Quando a gente tem facilidade com alguma coisa, né? Aquilo flui muito melhor Então eu não sou a favor da gente ficar se desgastando, né? Tirando nossa energia pra conseguir algo Principalmente quando a gente está alinhado A gente se conhece e sabe o que a gente quer Mas é uma lei aí natural, né? Que pra gente colher a recompensa A gente precisa do sacrifício Que pode ser em maior ou menor grau Se a gente ficar deitado na cama Esperando, não vai cair nada do céu Então por isso que é importante agir E o autocontrole é difícil Porque não é satisfatório Quando a gente resiste à tentação A gente não está satisfazendo nossos desejos E isso é uma pegadinha na nossa vida, né? Por isso que é importante a gente ter consciência Sobre o que a gente realmente quer Porque aí a gente aprende a dizer não Pro que não importa, né? Pro que é distração Isso cria espaço pro desejo passar Quando a gente sabe dizer não O desejo passa E o autocontrole exige que você abandone o desejo Em vez de satisfazê-lo Eu acho que isso é muito também da maturidade Quando a gente é mais jovem A gente fica querendo muito, né? Satisfazer os nossos desejos Depois que a gente amadurece A gente vê que isso não é tão importante Tem coisas mais importantes do que satisfazer nossos desejos Nossas expectativas determinam a nossa satisfação Então se o desequilíbrio entre as expectativas e resultados for positivo Então é mais provável repetirmos um comportamento no futuro E se o desequilíbrio for negativo É menos provável que o façam Então a gente tem sempre que pensar assim Em tornar um hábito bom Em algo mais prazeroso Então como que a gente vai fazer pra aquilo ficar mais prazeroso Pra que a gente goste daquela experiência E repita muitas e muitas vezes E o oposto também é válido, né? Ele fala muito criar hábitos bons e tirar hábitos ruins Então o livro é basicamente sobre essa dança aí O jogo da vida De você estar sempre tentando equilibrar essa balança aí E bom, isso é óbvio também Mas uma experiência mediana precedida por altas expectativas é uma decepção E uma experiência mediana precedida por baixas expectativas é um prazer E quando o gosto e o desejo são aproximadamente iguais Você se sente satisfeito A satisfação é gostar menos desejar Então a gente tem que sair um pouco ali do desejo, né? Do foco no desejo E aprender a gostar do que a vida nos entrega Eu acho que a mensagem é essa Sem criar muitas expectativas Porque realmente Quem não se frustrou aí com expectativas criadas, né? Hoje em dia eu vivo com bem menos expectativas do que eu vivia antes Eu posso dizer que eu tô mais satisfeita, assim Não pretendo voltar atrás E aí tem uma frase do Seneca que diz que ser pobre não é ter muito pouco É querer mais Então mesmo as pessoas pobres que não querem ter mais, assim Que vivem satisfeitas, elas são mais felizes E elas são mais ricas Porque elas estão satisfeitas com o que elas têm É lógico que um pouco de ambição é bom A gente já viu isso aqui Então é aquela história, né? De que a felicidade é relativa Se seus desejos forem superiores ao que você gosta Você sempre ficará insatisfeita Porque tem isso também, né? Muitas vezes nossos desejos não estão de acordo com o que a gente gosta E aí a gente acaba dando mais peso ao problema do que à solução Então a gente tá aqui pra criar soluções Pra resolver, né? Deixar nossa vida o mais simples possível E não criar mais problemas, mais desejos Então assim, vamos voltar um pouquinho atrás Pé no chão Tornar os nossos gostos satisfatórios E deixar um pouco os desejos ali de lado E a dor do fracasso se correlaciona com o nível de expectativa, né? Óbvio, como eu já comentei Quando o desejo é grande Dói não gostar do resultado Quando você não atinge aquilo E não conseguir algo que você quer Dói mais do que não conseguir algo que você não esperava Então sem expectativas a gente tem uma resposta melhor, né? E é por isso que as pessoas falam Não quero criar muitas expectativas O que é super justo Mas isso não quer dizer viver sem ambição E o sentimento vem antes e depois do comportamento Então antes de agir você tem ali um sentimento E depois que você age você também tem um sentimento Então é você entender esse jogo aí Para que você crie um sentimento positivo Para agir e depois crie um sentimento positivo Sobre o que você fez, né? Se foi algo bom Porque aí esse ciclo pode se repetir de forma muito mais fácil Quando a gente se sente bem fazendo algo Principalmente quando é um hábito muito bom Um hábito de saúde Então vai ser muito melhor a gente ter essa relação de sentimentos bons Com as ações boas O desejo desperta e o prazer sustenta Então se algo não for agradável Você não vai ter motivo para repeti-lo Prazer e satisfação são os que sustentam o comportamento Então ao longo do livro ele fala muito sobre A gente desenvolver um modelo, né? Um processo Que você curta o hábito bom Você curta fazer Você torna ele mais fácil, sabe? É muito... Você facilitar, né? O seu cérebro Você dar alguns estímulos para o seu cérebro Fazer cumprir os bons hábitos E descumprir os maus hábitos Então tem uma série aí de... Como é que fala? Hacks, né? De dicas mesmo Pra você fazer com que o seu cérebro entenda a motivação Por trás do que você deseja, né? E você consiga então sentir-se bem sucedido com o que você faz Pra você repetir a ação várias vezes até que ela se torne um hábito E a esperança declina com a experiência E é substituída pela aceitação Então aquilo que eu falei também de quando a gente é mais jovem A gente tem mais desejo A gente também tem mais esperança E quando a gente vai crescendo, evoluindo e amadurecendo A gente vai tornando isso aceitação Tem o lado bom e o lado ruim também Como tudo na vida Na primeira vez que surge uma oportunidade A esperança Sua expectativa é baseada na promessa Não necessariamente aquilo vai se cumprir Mas você tem a esperança de que vai E daí na segunda vez que isso acontece Você traz a sua expectativa para o que aconteceu antes, né? Então se foi algo bom ou ruim Sua expectativa vai ser em relação àquilo Só que você começa a entender como o processo funciona E a sua esperança então vai sendo substituída Por uma previsão mais precisa E pela aceitação do resultado provável Não do que te prometeram, né? Por isso que é importante a gente não confiar assim Na mídia e em tudo que falam pra gente Porque a gente tem que se basear na realidade E não no que prometem, né? Acho que na televisão principalmente Prometem muita coisa, né? O governo, enfim Prometem muita coisa pra gente Mas a gente tem que se basear na realidade, né? Na razão, nos fatos E não na questão dos sentimentos De promessa, esperança Isso é um pouco do amadurecimento É um pouco triste Porque é muito mais fácil a gente viver Num mundo de esperanças E no conto de fadas Mas não é bem assim que funciona Se bem que a gente também sofre mais, né? Quando a gente tá nesse conto de fadas Então eu acho que por isso que evoluir e amadurecer Traz esse resultado aí Dessa troca da esperança pela aceitação Porque a gente fica mais sereno, né? Eu acho que é por aí E bom, essa é uma das razões pelas quais a gente continua A se agarrar à última novidade Pra perder peso, ficar rico Então assim, ele fala que Novos planos oferecem esperança, né? De que a gente mude Inclusive livros também, né? Nossa, com esse livro aqui agora Minha vida vai mudar E não é bem assim Pra gente mudar de fato A gente precisa se envolver com aquilo Não é só comprar, né? Não é só garantir ali uma vaga A gente precisa se envolver A gente precisa agir E é um pouco sobre isso A conclusão desse capítulo aqui Que ele traz, esse resumão Como Aristóteles observou A juventude é facilmente enganada Porque é rápida em ter esperança E aí ele troca essa frase e fala assim A juventude é facilmente enganada Porque só tem esperança E não é experiência Pra fundamentar a expectativa No começo, a esperança É tudo o que você tem E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De ter um pouquinho Sobre a conclusão desse livro Durante o livro Vários assuntos são Descorridos, exemplos Estudos de caso, tá? Então espero que eu tenha Inspirado vocês aí A ler um pouquinho do livro Hábitos Atômicos E conforme for Eu vou trazendo outros tópicos Dentro desse livro Que eu acho que vai render muito ainda E é isso por hoje Beijocas Até o próximo vídeo Esse vídeo ficou um pouco longo Mas espero que vocês tenham gostado Beijocas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau